Isa Sandro, hoje o quadro Café com Sócio, está aqui no bairro da Luzia, aqui em Aracaju, para conhecer uma sócia, a Adriana. Vamos lá conhecer ela. Boa tarde, Adriana. Muito obrigado por nos acolher. Sejam bem-vindas. Obrigado. Uma alegria estar com você. Pode entrar. Com licença. Já estamos aqui à mesa com a Adriana. Adriana, muito obrigado por nos receber na sua casa. A gente vem com muita alegria para compartilhar com você esse momento. Eu que recebo vocês com muita alegria, com muita honra, porque vocês disseram sim e o sim de vocês salvam vidas. Amém, amém. Obrigado. Adriana, conta um pouquinho para a gente como a senhora conheceu a Canção Nova. A minha mãe, ela sempre coloca uma programação. E a Canção Nova, ela tem me ajudado bastante nesses dias que não são ensolarados, mas nos dias chuvosos. E eu, assim, eu presenciei também muitos testemunhos que edificaram e até hoje edificam a minha vida. Muito mesmo. O Márcio Mendes mesmo, o padre saudoso, o padre Léo. Então, foram muitas pregações que eu assisti. E, realmente, eu posso dizer que, se hoje eu estou aqui, eu posso dizer que a Canção Nova, ela tem participação sim. Porque eu passei por alguns momentos muito difíceis que, às vezes, eu achava que nem valia a pena estar aqui nessa terra, entendeu? E a Canção Nova está ali me ajudando. E há quanto tempo a senhora é sócia? Ah, eu sou sócia há pouco tempo, não sei se tem um ano e meio. E a minha filha mais nova, ela é sócia aqui, diz. Então, eu coloquei porque eu vejo que a Canção Nova, ela vive da providência. Entendeu? Não é uma rede que você vê as pessoas usufruir para o benefício próprio. Então, isso fez com que eu realmente confiasse e investi na obra mesmo. Que bonito. E a senhora tem alguma experiência que a senhora fez com Deus, através da Canção Nova, que marcou a senhora? E que foi o divisor de água na vida da senhora, que fez a senhora se tornar também sócia da Canção Nova e contribuir nessa obra de evangelização? Para eu estar hoje aqui, de pé, eu tenho que ter um alimento. E esse alimento espiritual, muitas vezes, principalmente na pandemia, foi a Canção Nova, sim, que estava ali presente. Me sustentando, me alimentando. Porque as pessoas acham que, muitas vezes, o seu poder econômico é que vai lhe ajudar você, mas não é. Naquele momento que, pronto, todo mundo viu agora na pandemia. O que era que adiantava ter dinheiro se você não tivesse paz interior, não tivesse Deus no seu coração? Eu tive medo, tive muito medo. Eu me tranquei, mas o senhor ia trabalhando dentro de mim, para não gerar um pânico maior. A minha tia ficou hospitalizada, aí eu tive que tomar conta da minha tia. Eu tive que ficar com ela todo dia na UTI, uma semana. Por 15 dias ela teve que voltar, eu fiquei uma semana no hospital com ela. Tive que deixar minhas filhas, as minhas duas filhas. Eu chorei, né? Eu chorei e disse, senhor, e agora? E se eu morrer, quem vai cuidar das minhas filhas? E a minha tia, na Canção Nova Ligada, assistindo as pregações no hospital, e eu vi, né, o quanto essa TV, ela não pode, gente, ela não pode deixar de existir. Contribuam, porque vocês não sabem o poder que o senhor exerce através dessa televisão. É realmente ir salvando vidas. Tantas pessoas, assim, naquele momento de dificuldade, ele botou até a visão, que eu não acho que nada é por acaso, né? É uma providência de Deus. E evitam de cometer até um suicídio. Ter ficado a minha vida, ter me sustentado, ter me ajudado, nos momentos difíceis. Não vou dizer que só porque você tem a presença de Deus, você não vai ter tribulação. Vai sim, vai. E eu já passei por muitas e continuo passando. Mas de uma coisa eu tenho certeza, a tempestade, ela vai passar. Mas eu escolho, se eu quero passar a tempestade sozinha, eu seguro na mão de Deus. E eu escolho segurar na mão de Deus. Adriana, que lindo perceber que Deus é esse canal da providência. Porque a Canção Nova nada mais é que um instrumento na mão de Deus. Você que contribui para a Canção Nova, saiba que você está sendo evangelizador junto conosco. Eu estou tendo a oportunidade de estar com a Adriana aqui, né? Nessa tarde maravilhosa, tomando um café. Todavia você também está aqui conosco. Porque você faz parte dessa família. Você é a família Canção Nova. Nós somos a família Canção Nova. E como é bonito ver Deus agindo na vida de todas as pessoas que assistem a Canção Nova. Feitosa, mostra essa mesa maravilhosa com esse biscoito chamado... Sete Capas. Sete Capas, que a gente vai experimentar. Eu vou levar um para você, Isa, e para você, Sandra. Mas eu vou levar mesmo. Vou colocar num potinho e vou entregar para você aí no programa. Deus abençoe. Muito obrigado, Adriana, pelo acolhimento. Obrigada a vocês. Obrigado. Amém. 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 Amém.